Estava eu no evento de anime, né, as pessoas tirando foto da gente, tava com uma amiga minha E a gente tava lá, bonitinho, com a nossa roupa, etc, etc E aí chegou uma menina, detalhe que isso aconteceu em 2012, sei lá, 2012 E aí chegou uma menina e ela falou assim, ah, tira uma foto comigo? Aí a gente, tá bom, claro, aí tiramos a foto Aí ela falou, ah, faz uma pose específica, aí a gente falou, tudo bem, vamos fazer Ela, ah, faz a pose tal, que era assim Aí a gente tirou essa foto Beleza, passam uns seis meses, aí uma pessoa me manda mensagem, uma pessoa, um amigo meu manda mensagem falando Você está no site do Não Entendo Aí eu, what? Eu vou ilustrar aqui pra vocês O que eu estou falando Back in the day, existia esse blog chamado Não Entendo Que era um site de memes E as pessoas, elas faziam essa pose e mandavam pro Não Entendo Para serem featured em uma página que era Viciados do Não Entendo E aí a gente, sem querer, foi parar Nesse negócio aí E até hoje Eu tenho o selo de Viciada Não Entendo E aí